O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba retomou ontem o atendimento para o cadastro de biometria aos eleitores. Jarma conta os detalhes, pois não, Jarma? O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba retomou o serviço de cadastramento biométrico em toda a Paraíba. O serviço estava suspenso desde 2020 em consequência da pandemia. Mas a partir de agora, os 68 cartórios espalhados pela Paraíba estão realizando esse serviço. Eu vou conversar aqui com a doutora Alice Mesquita Tagino Coelho, que é a chefe da 70ª Zona Eleitoral, que vai explicar para a gente o que é preciso para o eleitor realizar o seu cadastro biométrico. É preciso levar documento, doutora? Sim, então o eleitor, nesse prazo de um ano, nós reabrimos o cadastro, a retomada da coleta biométrica agora, e esse prazo vai se estender até maio do ano que vem. Então, durante esse período, todo aquele eleitor que fez o seu cadastro, mas não coletou a biometria, porque ela estava suspensa, então deve procurar o seu cartório eleitoral munido de um documento oficial com foto e o comprovante de residência, porque nós vamos conferir novamente essa informação e, ato contínuo, a coleta biométrica, ou seja, a foto, a assinatura, a coleta da digital desse eleitor, ela vai ser coletada. Se não fizer, pode ficar sem votar, né? Isso, é muito importante que o eleitor compareça, sob pena de ter o seu título cancelado, e o eleitor com título cancelado, a primeira consequência é que ele não vota. E aí outras consequências também, não menos importantes, acontecem com esse eleitor, por exemplo, o cancelamento do CPF, e aí tudo que decorre do CPF, abertura de conta bancária, recebimento de benefício, fazer uma matrícula em instituição de ensino superior, tirar passaporte, então tudo isso pode ficar prejudicado se o eleitor permanecer com o seu título cancelado. E aí o horário é aquele horário, normalmente, que o cartório fica aberto, de manhã até a tarde. Isso, os cartórios eleitorais do interior, eles abrem no turno da manhã, cartórios eleitorais de Campina Grande e João Pessoa, de segunda a sexta, da quinta-feira, no turno da tarde, e sexta-feira pela manhã. Não deixar para a última hora, né, doutora? Não, por favor, nós temos esse prazo de um ano, né, nós retomamos com bastante antecedência para dar tempo para que o eleitor compareça, sem gerar filas nos cartórios eleitorais, e não deixem, por favor, para o último momento, né, que aí vai coincidir também com o prazo do fechamento do cadastro, e aí as filas serão inevitáveis. Muito obrigado. Então, um ano, meu amigo, mas não deixe para as vidas, dá em maio do próximo ano, não. Venha antes, sem fila, sem nada, não tem fila nesse período agora. Então, você vem, já garante a sua biometria, já fica prontinho para votar nas próximas eleições. Ó, o dedinho lá, ó. Tim, colocou a biometria, o agente liberado. Aí você, ó, confirma, confirma, final faz... É, é, meu amigo. Olha, eu quero mandar os parabéns hoje.